No álbum de família nós tivemos uma missão, qual seja, resgatar aspectos da ancestralidade e também trabalhar com aspectos intergeracionais. E aí, então, nesse caso, um dos nossos focos no trabalho foi o aspecto da memória, porque conta a narrativa de um menino que se chama Guto, e as pessoas vão observar que Guto é o personagem que se repete nas três histórias, e isso foi de propósito, né? E aí, então, ele começa, a partir de um álbum de família, conhecer toda a sua linha, conhecer toda a sua ancestralidade e conversar um pouco a respeito dessas personalidades. Fundação Dorina Noil para Chegos apresenta Conta um Conto. Naquela tardezinha de outono, apesar do delicioso lanche preparado pela bisavó, Guto não parecia muito satisfeito. Jogado no sofazinho da sala, estava com a famosa cara de quem comeu e não gostou. Ele, para além da história, né, esse conteúdo, essa narrativa, essa voz falada, e potencialmente a voz humana, muito embora nós também possamos contar hoje com a colaboração da inteligência artificial. Mas ela também vai trazer esses efeitos sonoros, também vai trazer essas trilhas, também vai trazer essas possibilidades de brincar mesmo com os efeitos sonoros, né, que de fato encanta o ouvinte. Surge a história de produzir no formato de audiolivro a partir de um convite da Fundação Dorina Noil para Chegos de São Paulo. E a função, de fato, do audiolivro é fazer com que mais pessoas consigam acessar esse conteúdo. E nesse caso específico, pessoas que são pessoas com deficiência visual, pessoas que têm dificuldade com processos de leitura, pessoas que têm, às vezes, uma dislexia, pessoas que têm características de comportamento com TDAH, por exemplo, né, conseguem ouvir essa história ao invés de o tempo inteiro ficarem ali perdidas nas páginas de um livro. Eu falo sempre para as crianças que, da mesma forma como elas gostam de brincar de bola, de boneca, de carrinho, do que quer que seja, eu gosto de brincar com as palavras, e de inventar essas coisas todas. Então, a gente se diverte junto. E é sempre esse o convite que eu tento fazer. Talvez essa seja a missão.